O Lema Espiralda e aqui ó, já fiz sexo, foi numa casa podre, sabes? E ó... E aí, mano, numa casa podre onde? Alguma obra lá em Tete, sabes? Quando aquela casa tava empenonada assim, que eu tava esquecendo que ela tava mesmo podre, eu só estragava ela também, a casa tudo tava ficando... E ninguém se aleijou e não veio pra uma casa abandonada. Aquela casa não era bobinada, tinha aí uns coalesce e tal, aí só começavam a dizer, sai daí, caralho. E foi muito balento. Ela foi a barra, olha que... Eu até tava na boca dela com a minha boca... Não podia falar. Boa! Pia, tchau. Próxima! Próxima! Olha que esse bloco tá ficando quente, tá ficando com calor. Opa! Já enviou nudes? Fotos. Sem nada. Nunca enviaste? Peraí, peraí. Não, deixa eu ver... Pra minha noiva já é de uma hora. Já, quando eu tava em Portugal. Já recebeu? Já recebeu... Já nos mandamos dois. Nunca recebeu nudes de fãs? Não. Sério? Vídeos a dançar, mas eu não abria, eu conseguia ver que isso aqui é algo... Assim... Tipo no Instagram mandam assim, tipo vídeos sensuais, tá ligado? E no Instagram... Fotos sem nada, sem roupa também? No Facebook e a fotos assim... Bonitas! Não façam isso! Não é cu! Já agora! Mas eu não abri, eu só... Eu tive que ir outra vez a dia, não, não faz isso. Não é cu, né? Um vídeo que eu abri, eu disse, mas não faz isso novamente. Ela gostava de mandar isso toda hora. É... É... E acabei... Ela era criança e tal, acabei bloqueando. Sério? Olha pra câmera, dá um conselho às meninas que têm o óbito de enviar nudes para as pessoas que... Que não deviam enviar. É... É assim... Vocês sabem que os redes sociais agora é tipo... Ventania. As coisas vão mesmo... Rapidamente. E... A tua reputação, aquilo que você construiu com muito esforço... Com muita... Dedicadeza. É assim... Pode acabar só em um instantinho assim... Por causa de uma foto tua que mandas ali... Quer dizer... Querer seduzir um cara que não conheces pela primeira vez... Já queres mandar... Olha só como sou gostosa, filha! Relaxa, filha! Vai com calma! Bate bolas baixas! Porque... A tua vida pode acabar ali mesmo! Né? Então... Tem crise! Cuidado! Vai com calma! Manda isso para teu namorado, esposo! Quando forem oficialmente assim... Sabe dizer que ele não é de andar a partilhar com os outros! Mas... Quando é alguém que não conheces pela primeira vez... Não faça isso porque tu não sabes aonde vai parar a tua fotografia! Então... Muito cuidado! Todo cuidado um pouco! Beijinhos e abraços! Fala isso de coração! Beijos para ti! Não manda mais pra mim! Olha! Alguém sentiu na pele! Tipo... Que horror! Eu me esforço tanto! Vou ao ginásio! Faço isso! Ninguém te está proibido! Mas sim! Depois ele diz não envia! Mas tem relação assim! Manda para teu noivo, marido, esposo... Não! Ninguém te está proibido aqui! Moça! É claro! Ninguém te está proibido! Manda! Fica à vontade! Mas para a pessoa... Quem tu pode confiar! Teu marido! É verdade! Reputação é uma coisa que a gente conquista! A gente está construindo! Imagina agora! Eu estou desde... Já andei a 90km, sabe? Por causa da música! Eu vi essa história! Então... Tudo isso... Para depois eu só mandar uma fotografia para uma fã... Quer dizer... Eu tenho que esquecer tudo que eu passei de lá para cá! Muita humilhação! Tudo aquilo que eu consegui agora! O respeito que eu tenho em Moçambique! Mas por causa de mandar uma fotografia... Vai lá... Vai lá... Como é isso? Como é? Como é que é? Conta-lhes a história de 90km! Isso foi assim! Estávamos a concorrer para um reality show! E conseguimos ser apurados! Eu e o humbrado de Tete! E daí fomos... Ele despediu a família dele lá em Tete! Eu disse... Como é que despedia minha família na beira? Vamos lá! Contenta! Acabamos gastando dinheiro! Fomos para a beira! Começamos aí! Queria comprar coisas com medo da hora! Então eles lá da produção disseram que nós vamos ligar a qualquer momento, mas nós não esperávamos que eles pudessem ligar tão rápido, então fomos para a beira, ficamos um dia, não ligaram, queríamos ficar mais outro dia, não estão a ligar eles, ficamos cá mais, estão a ligar às 14 horas, a dizer que a gente tem que estar no aeroporto amanhã às 7 horas, não tinha mais carros, ali também nós já pegamos carros mesmo, então carros saíram as 4, né, saíram as 4 carros da beira para a Tete, onde que fazer agora bro? Ok, fomos apanhar, não, não saímos da beira para lá, apanhamos, pedimos aí o valor da minha mãe, deu-nos e apanhamos um caminhão. Mas foi em que ano? Em 2008, 2008 sim, o programa foi em 2009. E então, aquilo foi assim, ganhamos caminhão, um caminhonista parou, nos levou até, chimou, chimou e passávamos um sítio ali, onde faltava 90 quilômetros, por aí que o sítio nós paramos para a Tete. Então ele disse, a caminhonista disse que nós vamos ter que dormir aqui, não sei, dormir aqui como, temos que ir para o aeroporto, nós temos que ir para o aeroporto, nós temos que ir para o aeroporto amanhã às 7. Ele não deu como, não tinha que dormir aqui, eu disse, tá bom, vamos dormir, vamos de madrugar para sair, porque era um dia 23, dia 1, por exemplo, vamos de madrugar, ele disse, não, vamos sair daqui às 11, eu disse, não, vamos andar, vamos lá tentar arriscar para chegar inteiro. Então saímos aí, pelo motorista, ele perguntou, onde é que vamos dormir, embaixo do telhado, o caminhonista, o estender este, no escuro, é, reno, para lá no sul. Sério? Então saímos daí, a caminhar, começamos a caminhar, 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 passava um carro, não parava, quase ser tarde, não é, mas são bandidos ou o que é, aquilo foi andar, não dava a pista, estavam a ficar enchados de ler a Bíblia, elas, por aí, tal. Fiz eram em quantas horas, 90 quilômetros? Saímos daí, eram zero horas, saímos às zero e chegamos em Tete às seis também. Mas foi um sacrifício que não lê a pena, não é? Valeu a pena, chegamos, só fomos levar roupa, começamos a entulhar numa pasta e fomos para o aeroporto com um cara branco, só saírem a dente e vistas, por causa de poeira. Fomos para o aeroporto assim mesmo, e lá chegamos no aeroporto, cansado, fomos para a casa da Bíblia, só fomos gravar a cara, e depois ficamos assim, fome, tal, botei. Foi o maior sacrifício que já fizeste no teu canal? Ya, ya. Mas valeu a pena, foi tipo... Foi uma loucura aquilo, para a linha de sacrifício, foi uma loucura, não se lembra, quando a gente não conhecia, de noite, morcegos a voarem, coisas que assustavam, fogueiras, sei lá. Então, nós só liamos a Bíblia na escuridão. A sério? Eu só lia a Bíblia, aquele meu brado ali só estava apanhando a soma, saía da estrada, assim, então, pegamos a mão, começamos a caminhar, até chegar. Chegamos e o aeroporto e tal, e chegamos a uma ponta, ficamos no programa, e fiquei até aceito uma gala. Bolo! Muito bom, thank you so much, muito obrigada por ter participado, por ter aceito, eu sei que não é uma entrevista comum, na verdade não é uma entrevista, é uma conversa que a gente tem aqui, né? Estou, estou, estou. Últimas considerações? Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado pela produção, obrigado a ti, obrigado pelo convite, obrigado também ao senhor que está aqui também, senhor todo poderoso, pela saúde, e últimas considerações, obrigado à minha noiva, que tem me apoiado muito também, que acredito que estará aqui também. E, para quem não sabe, ela é estrista, né? Se calhar tem que vir aqui para a cama, tem que participar de alguma coisa aqui. Pois, 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 então, dizer assim, a todos aqueles que são meus fãs, que diziam o mundo, é meu fundo de coração, eu faço de coração mesmo, são aquelas pessoas que eu, e, quando gravo as músicas, penso, penso neles, né? Eu penso neles, né? Eu penso neles, de todos. Estou mostrado que, um galinho, um jogador, um jogador, um jogador. E, eu, cara, um jogador frio. E, aí, então, dizer que, em breve, vão sair três músicas, uma toda em inglês, toda, toda em inglês. Olha! E há umas, o que mesmo é muito boa, yeah, yeah, vão gostar da mensagem, e uma com baú, e a outra também, assim, é só três músicas, e deve ter ouvido algo também. É tudo, obrigado, thank you, até a próxima Twin Fingers de casa. Se quiser seguir o Twin Fingers tem o meu Instagram, que é TwinFingers underscore oficial com dois F's, yeah, TwinFingers underscore oficial com dois F's. Vou passar aqui agora, tem esse canal no YouTube? E eu tenho Twin Fingers de alfinar, esse é o meu canal do YouTube, quem quiser ver algo assim em primeira mão, é só se inscrever no meu canal.